Em Cuiabá, um rapaz armado, com uma pistola de brinquedo, rouba clientes de uma lanchonete no bairro Boa Esperança. Na fuga, ele bate a motocicleta que conduzia num carro. Os detalhes nós temos com o excelente José Porto. Fala, Porto! Os policiais da companhia da UFNT, a base lá da Polícia Militar, estavam em rondas pelo bairro quando foram abordados por um casal que estava em desespero. O casal tinha acabado de sofrer uma salta em uma lanchonete e o bandido, usando um simulacro de arma de fogo, acabou levando deles o celular principalmente e até os anéis, a aliança do casal, o bandido acabou subtraindo. E ele saiu em fuga com uma motocicleta pelo bairro. Só que a polícia já foi abordada logo em seguida, estava em rondas, o casal comunicou o fato à polícia e a polícia já saiu em direção ao bandido. Ele estava, inclusive, no sentido contrário, tentou foragir. E o que acontece? Na loucura dele de foragir da guarnição, sabia que acabaria preso. Ele entrou, possivelmente, furando um sinal vermelho na avenida Alcírio Zaru com a Fernando Corrêa e ele colidiu com o veículo que estava passando. É um Civic Prata. Por sorte, não machucou o condutor, as pessoas que estavam no carro, mas ele acabou caindo da moto e simplesmente quebrou o fêmur. Nós temos uma imagem dele sendo atendido pelo SAMU. O casal saiu para se divertir, na realidade, e foi abordado por eles. Mas, graças a Deus, a guarnição conseguiu fazer a detenção do mesmo e recuperar todos os bens. E ele, nessa loucura, poderia ter machucado ou atropelado alguém na rua, acabou colidindo com o veículo, parece que as vítimas não se machucaram, não só danificou o veículo, mas o bandido está com o fêmur, a perna quebrada e no pronto-socorro. Sim, está com a perna quebrada e da colisão lá só houve dano material do veículo. A moto que ele estava pilotando, sargento, é roubada? A polícia está levantando? Não, não. Foi feita a checagem e está em circulação normal. Agora, é o tipo de bandido, sargento, que causa uma preocupação muito grande e um incômodo, né? Quer dizer, tudo bem que ele foi lá, para pegar um celular aí, os anéis e somar valores disso daí, dá para mais de 3 mil reais. Mas, o medo das vítimas é que essa arma fosse verdadeira e que ele pudesse efetuar um disparo. Sim, na verdade, ele traz o pânico para a sociedade, né? Porque o cidadão de bem não espera a atitude do miliante, né? Pode ser também uma arma verdadeira e tirar a vida de alguém. Com as imagens do Agnaldo Gomes e apoio técnico do Juarez, José Porto. Para o Cadeia Neles.